oi pessoal tudo beleza aqui está pedrago estamos acabando mais um game play de dragon ball vinter z galera é isso aí e vocês galera estão bem hoje nesse dia maravilhoso então espero que estejam porque eu peço pra vocês já deixem o like aí se inscrevam no canal e ativem as notificações e no final do vídeo deem aquela comentada aquela compartilhada por que? porque isso ajuda a farada ideal beleza galera sem mais delongas eu quero mandar um salve pro lpgame ip game salve mano pro lucas gamer salve cara pro bruno place place salve maluco tamo junto pro x gamer e esses foram os salves de hoje beleza galera e se você quiser que o seu salve seja selecionado deixe ele aí nos comentários beleza ou também você pode entrar na comunidade porque eu selecionei muitos comentários daquela comunidade é que são os comentários que eu faço e posto então vamos lá e votem e ainda deixe seu salve lá que eu selecionei muitos de lá e sem mais delongas quero comprar também uma uma cápsula z né vamos lá oh e logo o majinbu mano vamos ver como é que é o bagulho aqui o majinbu ó a gente tem muitos aqui cadê o majinbu mano aqui o majinbu o majinbu olha lá nossa tem ele a versão cocô e ele a versão cocô doente legal muito bom top mas eu não quero ele novamente eu quero um personagem azul mano eu quero um azul eu quero um azul vem um azulzinho vai o gohan mano não o gohan já foi né nossa ele se frisa que louco mano lembra a bala de hortelã e vamos aqui e vamos para o modo história o segundo arco galera o primeiro arco foi muito louco assim foi muito louco mas assim louco de verdade mesmo então se você não viu galera no moral vê porque nós bloqueamos aqui o arco do guerreiro inimigo e sem mais delongas bora lá eu olha lá não fui nem continuar nem nada mapa 1 capítulo 2 e novo jogo eu não sei qual vai ser o próximo arco não tenho idéia estou muito curioso e vamos lá véi arco do guerreiro inimigo capítulo 1 mas o que este é o império maligno esse é enamekusei eu acho que eu acho que é enamekusei se eu não me engano planeta verdito que não é é enamekusei é o 16 e a 21 já era vou embora as esperas morreu e aí como você se sente depois de fazer o pedido que eu nem sei o que foi né nossa ela derrotou todos esses será que é uma história completamente diferente ou todas são meio que interligadas eu não tenho a mínima idéia então é uma história completamente diferente mesmo Nossa Mas eu sei que esse é o 16 Ah, eu sei quem é ele Então nada mal Mas eu já sei quem você é Todo mundo já sabia Quem já sabia, deu like, galera Quem não sabia Prazer, Ander 16 Prazer, Ander 16 Meus inscritos Meus inscritos, Ander 16 Ok Muito obrigado, Tendê Nós precisamos exatamente disso Então vai logo, mano Porque o bagulho aqui é louco Eu tô no Freeza Eu estou no Freeza Bom, desde que eu consiga me chamar em Freeza Dourado Tá beleza Mas eu não quero Eu quero o do Goku, velho O Goku é muito mais forte Esse barulho que o Freeza faz andando Por que, né, mano Ele tá louco, 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 louco de refri É a mão dele, mano É assim, né Olha lá É assim Muito louco Nossa, meu irmão agora tá chorando Se você ouvir nem choro É dele Perdão Nós estamos em conectar a sua alma A do Goku Mas uma coisa levou a outra E você acabou se conectando ao Freeza Ah, então é outra alma perdida Nossa Nossa É o Freeza, mano É o Freeza falando dentro de mim Olha lá, eu olhando pra ver se eu acho o Freeza Esse jogo é completamente maluco Ah, entendi Ok Olá, é um prazer conhecer você Ele é assustador Então vamos fazer de doido Vamos conhecer o Freeza, vai Quanto ao fator de classe Mas pelo menos vou ser capaz de se apresentar O que é no mínimo surpreendente Nossa senhora, Freeza A gente vai ter que lutar contra o Freeza Freeza contra a Freeza Meu Deus, não duvido nada Intolerável Como libertar Freeza Mano Não dá pra acreditar, velho Tem que Pode falar, cara Estou todo a ouvidos Não dá pra acreditar, velho Não dá pra acreditar, velho Não dá pra acreditar, velho Mano, eu não acredito que eu vou ter que lutar como o Freeza, cara Nossa, cara, calma Não, eu não quero deixar mais furioso, cara Não, fica calmo, entendeu? Fica calmo Ah, mano É, o 16 vai tentar explicar pra ele, mas não tem tempo Tá bom Não, então ele só não conseguiria se chamar em Golden Freezer Mas não é piada, seu trouxa Nossa Não, Freezer Oh, Freezer vai me matar, vai me matar E o Cora? Hum Ok O que é que não pode ser? Parece que o 16 até sabe o que a gente tá falando Ele diz que não pode, né Mas ele sabe, ele tá ligado no que a gente tá falando Nossa, Freezer tá pistola Sim Ha, 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 ha Nananina não Tenta Ele já tentou uma vez, cara E falhou miseravelmente É uma pena, né, Freezinha Mas às vezes tem que aceitar, cara Freezinha Mas ele acabou de tentar, velho Esperem, vamos embora agora Nossa, mano Esperem Ah, mano, devia ter ido embora Ah, mas funciona Ah, mas funciona Olha, o Freezer tá completamente louco Bom dia É, é o Freezer É, eu tive que passar, né Senão ele ia me matar Eu tenho o Pelo poder Pelos poderes de Grayscon Mas tem que deixar, Freezer Hum Ah É, Freezer Realmente Mano, eu acho que nesse episódio não vai rolar a luta Só no próximo Atual líder da Força Red Raibon Legal Não, enxergaram muito Eu ainda não entendi Só porque o André de 16 não nos ajuda Mas tá bom Não, 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 não Nossa Nossa Olha Eu entra nem em pânico, viu Não vai dar não, entendeu Tchau, adeus E follow Ei, Verme 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 Freezer Inútil é você Freezer é a raça Freezer, né Obrigado Obrigado Freezer Caramba Finalmente, velho Tá bom Desça comigo Mano, então isso significa que eu perdi todos os meus aliados que eu consegui até agora Que foi o Majin Buu, o Han, o Yant, o Kuririn, o Goku, o Medita, o Gotenks Já era Morreu Não vai dar mais Nossa, mano Freezer é nível 16, velho Ah, mas com esse negócio aqui eu continuo, né Mano, Freezer é 16 Qual é o nível dos caras? Nível 16 Oxe, e por que esse aqui tem nível, não tem Ai, força de vida Regeneração de vida Nível 2 Nível 2 também Nível 6 Nossa, do nível 2, mano Finalmente Ah, vou ter o Nappa, velho Nossa, eu não sei jogar com o Nappa Vai ser Bom, né Porque aí eu já vou conseguir Nossa, eu não acredito que finalmente vou ter o O 2, velho Caramba Esperei tanto tempo Finalmente, cara Ó, mas seguinte Eu acho que por enquanto Na boa, velho Eu quero Eu não sei, mano Nossa, eu não sei mesmo Porque ele já tem nível, né Então, por enquanto Eu vou colocar Um reforço de vida Eu não preciso Vou colocar aqui Uma adrenagem Não, adrenagem não Uma experiência, né Tem que ter experiência Ataque Defesa Eu não defendo, mano Recarga do Ki Não O que é isso? Recarga do Ki Na verdade Aumenta a taxa de recuperação Do medidor de Ki Ó Eu vou testar, mano Nunca testei Na verdade eu vou testar coisa agora Que eu nunca testei Nunca testei esse Esse aqui eu já testei Esse aqui Eu sei pra que serve, né Deixa eu ver Aqui eu nunca mais testei Reforço de defesa Eu também nunca testei Mas eu nunca defendo, mano E recarga do Ki Mano Eu acho que eu vou colocar Dois desse E um de ataque E aí, galera Nós vamos continuar No próximo vídeo Beleza, galera? Eu espero que tenham gostado Desse vídeo aqui Avaliem, curtam Compartilhem Se inscrevam no canal E ativerem as notificações E não se esqueçam De dar o seu like Porque isso é extremamente Importante pra mim, galera Falou? Então é isso, galera Valeu Obrigado Obrigado